Olha só, a Prefeitura de Rio Preto publicou hoje no Diário Oficial a instalação de duas sindicâncias para investigar as irregularidades encontradas no processo de implantação do aplicativo da Área Azul. Quem está na Emurbe é a repórter Melissa Alcântara, que conversa ao vivo com a gente. Bem, Melissa, bom dia pra você. Olá, Casa Grande, bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, as duas sindicâncias vão ser presididas pelo secretário de administração, Luiz Roberto Tiesi, e terão como membros ali o assessor da Secretaria da Fazenda e também o agente fiscal de posturas também da Secretaria da Fazenda. As sindicâncias, Casa Grande, vão investigar separadamente denúncias de troca de cheques por dinheiro do Caixa da Área Azul e os indícios de irregularidades na criação de aplicativo para fiscalização do estacionamento rotativo. A auditoria tem como objetivo verificar qual é a situação da Emurbe, olhar tudo para tomar pé aí da situação. A gente vai ver agora o que motivou a abertura dessas sindicâncias. Vamos ver na nota. O caso ganhou repercussão já no segundo dia do ano, quando o aplicativo que havia acabado de ser disponibilizado para os motoristas travou. Três pessoas foram desligadas dos cargos por conta de denúncias de favorecimento. Uma ex-servidora foi demitida porque seria sócia da empresa que desenvolveu o aplicativo. A presidente da Emurbe, Empresa Municipal de Urbanismo, Vânia Pellegrini, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Liste Abdala, pediram exoneração. Além das sindicâncias internas da empresa, o Ministério Público também vai investigar as denúncias. A apuração envolve uma série de irregularidades da empresa, como suspeita de fraude na licitação da Área Azul Digital, que teve até a participação de familiares do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, venda de talões falsificados e até direcionamento de concurso público para privilegiar parentes de servidores da empresa. O caso, então, vai ser investigado também pela Câmara aqui de Rio Preto. Ontem foi protocolado pelo vereador Marco Rilo, do PT, a abertura de uma CEI, que é a Comissão Especial de Investigação dos Vereadores. E ele conseguiu até agora a participação e assinatura de seis vereadores para acompanhar essa CEI. Além, a maioria deles, desculpa, da base governista, além do Rilo, assinaram documentos de Menezes, do PTB, Renato Pupo, do PSD, Pedro Roberto, do PRP, Márcia Caldas, do PPS e o presidente da Câmara, Jean-Charles Serbeto. O requerimento protocolado será lido na sessão do dia 6 de fevereiro e durante dois dias. Os vereadores que quiserem participar aí da apuração poderão subscrever o documento. Os integrantes serão definidos por sorteio entre os que assinaram. E os trabalhos devem começar assim que a comissão for formada. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações. Bom dia pra você.